Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da nossa série Factions Odyssey. Bom rapaziada, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um evento. Já faz bastante tempo que esse evento aconteceu, para falar a verdade, eu nem lembro direito dele. Não lembro qual que foi. Tô perdido entre baú perdido e base perdida, mini base perdida. Não lembro direito que evento que foi esse. Inclusive, tô vendo uma parte bem legalzinha aqui na minha tela, que foi o início do evento. A Steph não fez direito o evento, eu não entendi direito o que aconteceu, mas a galera tava pulando lá de cima e tava levando dano de queda. Eu até lucrei um pouquinho de 7 aí, P3, pra mim que tava querendo lucrar de tudo quanto é jeito. Deu até que GG esse início do evento, nem lembrava mais desse pequeno detalhe. Bom, enfim, depois eles acabaram tacando uns slime block ali embaixo pra galera parar de tomar dano de queda. Protegeram também com zona protegida pra não morrerem, tá ligado? Pra o pessoal parar de morrer de queda. Acabaram consertando esse pequeno erro aí. Nem lembrava mais disso, mano. Foi até que engraçado. Acabei vendo na minha tela aqui. Até foi bom isso ter aparecido, que assim a gente tem um pouquinho mais de conteúdo, mano. Porque pra falar a verdade, foi nesse base perdida aqui, velho. Eu vou chamar de base perdida, beleza? Talvez eu esteja te falando o nome do evento errado. Mas como eu tava falando, foi nesse evento base perdida aqui que eu pessoalmente desanimei com o servidor. Por quê? Foi o evento que começou a aparecer as facções full cash, velho. Pelo menos contra a minha facção, tá ligado? Vou tentar explicar pra vocês aqui tudo direitinho, detalhe por detalhe. A gente já tava jogando desde o ano passado, então, desde 2022 aqui no servidor. Dia 25, mais ou menos, que a gente começou a jogar. 25, 22, eu não lembro direito o dia exato. Bem, começamos a jogar. Jogamos aí uma, duas semanas. Quando tava chegando perto do final da segunda semana, foi quando a gente começou a desanimar. Perto dos eventos aí. Por quê? Tinha apenas uma facção grande no servidor, a TFE. Que eu já até, inclusive, falei muito dela aqui, sobre ela aqui no canal. Vocês devem conhecer bem de tanto que eu falei. Bom, eles tinham quitado. O maninho da facção da TFE até falou comigo nos comentários aí que eles... Que aquela invasão que eu postei aqui no canal foi a única que eles tomaram no servidor. E depois dela, eles já tinham desanimado, eu acho. Ou eles desanimaram por causa dela, eu não sei. Eu não entendi muito bem a mensagem que o carinha da TFE falou pra mim no chat aí do YouTube. Bom, enfim, a TFE tava pra quitar. Não ia jogar mais, pelo que eu fiquei sabendo. A minha facção já tava em top 1. Farmando spawner durante uma noite, tá ligado? O rapaziada deixou uma madrugada aí farmando os macro de farm muito doido deles lá. Pegaram 20 bilhões, tomaram taxa aí umas duas vezes por causa desses macro de farm que é proibido, né? Eu acho. Perderam alguns bilhões aí. Às vezes morriam. E o money top eu acho que é taxado quando morre. Ou todo mundo é taxado quando morre e perde um pouco de money. Não sei. Tem uma mecânica aí muito doida do servidor que existe que taxa o pessoal. Bom, enfim, com uma madrugada apenas de farmada a gente ficava em top 1 disparado, mano. A gente távamos com 20 e poucos bilhões. Enquanto as outras facções estavam recém com tipo 9 bilhões no seu valor total de coins e geradores, tá ligado? Então a gente desanimou também. Desanimou não, né? Não tinha nem sentido a gente ficar jogando ali, farmando muito que nem os condenados pra ninguém, tá ligado? Já que a gente já tava no top 1 disparado. Participamos aí desse último evento. E aí damos uma desanimada também. Eu, pessoalmente, eu acho que pelo que eu senti na calda facção, a rapaziada também deu uma desanimada. Por quê? Os malucos vêm full cash, velho. É muito, muito cash que eles têm, cara. Aí eles pegam e fazem o quê? Compram packs de purificador. Compram espada S7, S6. Poção de força 3, P6. Compram um monte de item OP, tá ligado? Um monte de item roubado. E conseguem matar os outros com facilidade, mano. Pra vocês terem noção, foi nesse clipe aqui que eu morri no meu próprio claim, cara. É, eu não vou ficar justificando. Façam suas próprias conclusões aí. Eu vou deixar o trecho que eu morri no vídeo pra vocês verem. Não vou ficar dando justificativa aqui, que nem eu sempre faço. Uma choradeira. Eu explodi, mano. Eu tô vendo aqui na minha tela agora, nesse exato momento. Tá aparecendo eu explodindo o slime block pra ver se eu conseguia lucrar mais item. Eu sou muito pilantra, cara. Se a Steph tivesse visto isso, com certeza eles iam me banir. Mas eu acho que eles não chegaram a ver. Bom, isso daí, pelo menos, foi uma ótima ideia pra lucrar um pouquinho mais. Eu tava falando sobre a parada do full cash, né? Bom, sinceramente, nem tem muito o que falar. Os caras só eram full cash e conseguiam matar a gente muito fácil, pra falar a verdade. Fácil entre aspas também, né? Eu era muito pelequinho, eu tinha apenas um P3, basicamente. O servidor inteiro eu passei com um P3 e um 7P4. Aí eu acabei perdendo ele, não lembro como. Bom, acho que é isso. Não tem mais muito o que falar, não, sobre o evento base perdida. Eu não lembro se a gente roubou esse canhão, que eu tô vendo aqui na minha tela agora. Eu lembro que a gente ia tentar fazer um canhão pra explodir, pra invadir a base, tá ligado? Mas eu acho que fizeram no lugar errado, porque a base perdida era lá em cima, mano. É, provavelmente, se eu não me engano, esse canhão que a gente pegou aqui era roubado mesmo. A gente furtou ele de outra facção e aí protegeu o que tava na reta da base, tá ligado? E aí foi tentar fazer outro. No que a gente foi tentar fazer outro, que brotou a facção full cash, velho. Nisso, todo mundo morreu, basicamente. Os que sobreviveram ficaram lá tirando PVP. E invadiram a base perdida junto com as outras facções que estavam ali invadindo, tá ligado? Demorou, mano. Foi bem demorado até pra invadir essa base, pra falar a verdade. Ela era minúscula, era um globo, um círculo. Um círculo no Minecraft. Bom, enfim, era um círculo. E a rapaziada aí demorou até que um bom tempo pra fazer canhão, pra invadir a base perdida. Acho que o pessoal não tava muito focado não em invadir esse treco não, velho, pra falar a verdade. Eu não tinha uma facção forte também pra invadir. Tava todo mundo que nem a gente, pelequinha. Bom, cara. Até que já rendeu bastante conteúdo esse videozinho aqui. Eu já expliquei bastante coisa pra vocês. Felizmente aí, infelizmente aí, um dos últimos vídeos aqui no server. Caraca, mano. Eu queria muito saber se eu tava de P4 ali ou não. Que eu tô vendo um take aqui na minha tela, velho. Que eu morri com efeito de cap. Nossa. Que bagulho roubado, não, moral. Ou eu era muito fraco. Bom, como eu tava falando aqui, não tem mais muito o que falar sobre esse evento, não. O servidor tá acabando. Penúltimo vídeo aqui da nossa série Facts Odd. Queria agradecer aí a todo mundo que acompanhou a série. Muito obrigado de coração. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou, rio. É isso aí. Tchau. Tá bom. E aí, eu vou ficando.